Olá, estamos de volta! O que você identifica como tango? O que no imaginário das pessoas, elas veem que elas falam, isso aí me remete ao tango? Eu garanto para você que aquele emaranhado de pernas, que a gente chama de boleiros e ganchos, por exemplo, não necessariamente são o principal elemento do tango. Pode perguntar para qualquer tangueiro. A caminhada é o que todos os tangueiros vão identificar como sendo tangueira ou não. E é o que a gente vai ensinar agora para vocês. No módulo passado, a gente falou para vocês sobre postura e uso das articulações. Agora, a gente vai entender como começar efetivamente a levantar. Primeiro, no nosso pé, a gente vai pensar em quatro pontos principais. Estão três do metadarço, uma na parte interna, um no meio e uma na parte de fora, e outro no calcanhar. Normalmente, a gente não usa a parte de fora do nosso pé. O que eu quero dizer? Toda vez que eu tenho um peso em uma das pernas, eu não posso pisar indo com o peso do dedinho. Sempre eu busco do meio para dentro do pé. Do meio para dentro. Nunca para fora. Observe. Não coloco o peso para fora. Não coloco o peso para fora. Está vendo que eu já tenho que equilibrar. A ideia é que a gente troca o peso e mantenha apoiado em um desses três pontos. Meio, parte de dentro. Partindo disso aí, a gente pode ter o peso mais para frente, ou seja, mais um metadarço, no meio do pé ou no calcanhar. Meio, metadarço. Meio, calcanhar. Troca o peso e a mesma coisa na outra perna. Calcanhar, meio, metadarço. Meio, calcanhar. Meio, metadarço. Faça o exercício e sinta o peso corporal passando por todas essas áreas da perna, com exceção da parte externa. Ok, agora vamos trabalhar movendo a perna livre. Liberamos a perna e eu vou gerar movimentos com três pontos principais. A frente, ao lado e atrás. Correto. Então, olha só. Quando eu mover minha perna livre, eu vou tentar mover o meu peso também na minha perna de base. Eu movo a perna frente, mas ao mesmo tempo eu levo a perna de peso para o ponto dos meus dedos e volto. Lembra aquele exercício anterior em que a gente trabalhou que o nosso peso pode estar no calcanhar, no meio do pé ou no metadarço? A ideia é que a nossa perna livre não se mexa sozinha. Eu não vou perna livre sozinha. Mas o movimento começa desse movimento anterior, do meu eixo. Ele sai do calcanhar para o meio, para o metadarço. E por isso eu projeto a perna frente. Ótimo. Agora, ao lado, eu vou trazer muito peso para onde está o meu dedão. Então, eu venho e peso. E volto. Quando eu vou atrás, vou muito peso lá onde está o meu calcanhar e levo a perna atrás. Trocou o peso de perna. Outra perna. Dedos lá. Força na base. Projeto à frente. Força com o dedão ao lado. Projeto ao lado. Sem subir, torno do dedo ao quadril. Torno do dedo relaxado. Calcanhar para o piso. Quadril relaxado. Sem levantar o quadril. Mais um peso. Mais um dedão na perna de base. E fecha. Sempre juntando os joelhos. Fechar o dedo ao calcanhar vai deixar a gente com a perna abertinha em cima. Então, assim. Quando eu estou fechando a perna, que eu junto os adutores e junto os joelhos. Correto? E agora atrás, leve o peso no calcanhar. E vou atrás. Volto. Ok. Eu evito, quando eu estou praticando essas posições, que a perna vá sem peso. Por quê? Porque o movimento, ele tem que compor com o corpo. Dificilmente o meu parceiro vai entender o que eu estou pedindo. Só com o movimento da minha perna. O que ele precisa sentir? O parceiro precisa sentir para onde eu vou, pela maneira como eu movo o meu corpo. Se eu preciso caminhar a frente, a primeira coisa é que eu movo o meu corpo junto com a perna. Para que a gente não esteja cruzando e chutar para o mazer. Correto? Esse é o momento em que você pausa o vídeo e repete o exercício com a música. A gente vai fazer um pouquinho aqui para você conversar, mas você segue sozinho depois. Vamos lá? E palmas da mão voltada para você, um pouco à frente do seu corpo, outro lado para baixo. E a gente vai fazer um pouquinho aqui. E a gente vai fazer um pouquinho aqui. E a gente vai fazer um pouquinho aqui. o movimento da perna de base. O que eu quero dizer com isso? A gente pode transferir o nosso peso de uma perna para outra. Porque a gente move essa estrutura e cai sobre essa nova estrutura, por exemplo. Então, o que a gente não quer... Lembra que a gente falou que tem que manter tudo a linha de naquela postura? Então, para a gente conseguir se mover, tem que ter uma energia da perna de base contra o piso. Igual quando a gente anda de bicicleta e empurra o pedal, por exemplo, a gente tem que empurrar esse piso para chegar na nossa perna de base, na nova perna de base. A mesma ideia, por exemplo, se alguém anda de patins, é aplicada também. Porque se você está de patins e anda sem empurrar o piso, você vai andar mais ou menos assim. Não muito bonito, né? Se você quer andar de patins e se deslocar do espaço, você tem que empurrar com a perna que está atrás, né? Que não tanto é igual. A gente usa a perna que tem peso para empurrar. Vem cá, vamos fazer um exercício comigo? Libera a perna direita. Agora, o nosso foco vai ser sempre na perna que tem o nosso peso. A gente vai empurrar o piso e fazer com que a gente transfira esse peso para a nova perna. Empurra o piso e empurra o piso, empurra o piso, empurra o piso e a mesma coisa para ir para trás. Empurra o piso, empurra o piso e empurra o piso e empurra o piso e empurra o piso e empurra o piso. Mais uma vez e eu confio que você vai repetir muito mais isso com a música sozinha. Agora, para você ver, vai ser evitar mudança de altura. A gente vai tentar empurrar e se manter todo o tempo na mesma altura, tá? Vamos lá, direito livre. E empurra, 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 empurra. E atrás, um e dois e três e quatro. Agora, eu vou ver. Chegou a hora de praticarmos em duas. Apesar de, normalmente, a figura do condutor estar associada à figura masculina e a do conduzido à figura feminina, qualquer pessoa pode desempenhar qualquer um desses papéis. É importante que eles estejam claros, principalmente nesse início. Vamos começar agora com a posição de treino. Na posição de treino, o condutor toma o conduzido pelos ombros, pelo lado de fora, e o conduzido pelo lado de dentro. A gente transfere o peso para o perno direita, esquerda, livre. O conduzido está na posição de treinamento. O peso está na esquerda, direita, livre. A partir daqui, eu começo a mover o meu eixo para que o conduzido sinta essa conexão. E, através da direita, empurra a perna de base, eu gero o movimento da caminhada. Mantenho sempre a energia nesse espaço para que possa haver uma comunicação clara. E, por energia, contato, sempre novo o corpo para gerar a caminhada. Eu sei a direção que ele quer caminhar justamente porque o trajeto começa antes. Ou seja, se ele quer ir para frente, ele não vai dar o metatarso e depois já vai sair. Ele vai dar no acompanhar, passar pelo meio do pé, passar pelo metatarso. E o fato de ter esse movimento, esse pequeno movimento antes, me diz que nós vamos tomar essa direção. E, por isso, eu também faço uma comunicação espelhada. Passando pelo metatarso, meio do pé, acompanhar a projeção. E, assim, a gente pode conectar a caminhada. Agora, tudo o que a gente falou para você antes, começa a fazer mais sentido e até mais importância. Se, por exemplo, na hora de se mover, ele mexer só a perna livre, eu que estou do outro lado, sem ter o que está acontecendo embaixo, não vou entender. Porque eu não sinto o que ele está fazendo com a perna livre. Por isso, o movimento começa da perna de base e eu posso sentir o que está acontecendo. Outra questão, por exemplo, é que se eu estou mais com as costas, eu vou cair muito no movimento e levanto ele. Então, assim, quando eu tenho cuidado com a postura, eu não avanço o movimento a partir do quadril. Não, eu tenho que manter o meu quadril para trás e geralmente trabalhando com o meu torço. Isso é importante por quê? Porque a conexão do avanço, ela está no torço. Então, assim, se eu já estiver fazendo com o quadril, eu perco esse intuito do eixo e a gente vai perder o equilíbrio. Viu como todo o tempo, durante todo o movimento, se você passar o seu vídeo, você vai ver que mesmo quando a gente está com a transição do peso no meio, esse alinhamento continua acontecendo com o ombro, costelas, quadril e piso, de forma perpendicular. Toda vez que isso passa a se mover e de alguma outra forma, a gente vai perder estabilidade. Isso a gente chama de eixo. Então, assim, as pessoas falam assim, ah, não, você perdeu o eixo. É porque você está desalinhando a sua coluna, o seu quadril, com relação ao peso. E aí, isso vai causar um problema no equilíbrio. Você vai ter um falso de equilíbrio e de conexão com o seu parceiro. Então, agora, pausa o vídeo, coloca o trânsito e pratica no mínimo uma música inteira a caminhada. E aí, isso vai ter um falso de equilíbrio e de conexão com o seu parceiro. Música Então é isso aí Nesse modo a gente trabalhou como o seu eixo pode trabalhar em torno do seu pé Lembrando que a gente não leva peso para a parte de fora do pé E que a gente pode ter o peso mais acompanhado no meio do pé ou mais no metadarço Trabalhamos também com a projeção Que é assim a composição do empurro do meu eixo e do movimento da minha perna livre Essa projeção pode ter três direções A frente como se fosse a direção do nosso nariz A direção da nossa orelha ao lado E a direção da nossa voluna atrás A união dessas técnicas leva a gente para ter uma melhor conexão E conseguir caminhar com harmonia E por isso que quando a gente trabalhou junto Eu acho que fez mais sentido para você O quão importante é tudo aquilo que a gente falou antes Para que você pudesse caminhar de forma equilibrada e conectada com a sua parte Então assim, você tem os vídeos Qualquer dúvida Enquanto você estiver praticando Volte lá E lá estão as explicações A gente se vê no próximo modo Até o próximo Tchau 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 Tchau